Sorria comigo, um abraço, um aperto de mão Se não for modão, minha caneta não escreve não A voz que vem de dentro não sai As mãos ficam trêmulas Se o passado é triste É pra frente, é que se vai Se tivesse um manual para se ver Não tinha sentido estar aqui A vida é feita pra se ver E não pra discutir O seu valor O seu valor é o seu altar A vida é feita pra se ver A vida é feita pra se ver A vida é feita pra se ver A vida é feita pra se ver